A primeira notícia que a gente traz é essa que me deixou estarrecida. Para se vingar da ex-companheira, um homem matou os animais de estimação dela. Como se não bastasse essa crueldade, ele tirou foto dos bichinhos mortos e mandou para a vítima. A mulher ajudava, esses animais ajudavam a mulher a tentar tratar de depressão. Ô Gabriel, eu fiquei tão horrorizada com esse caso, porque até onde vai a maldade humana, a gente nunca sabe, né? Exatamente, Manu. Esse caso vem da cidade de Lusiânia, que fica ali no entorno do Distrito Federal. Essa mulher e esse homem viviam juntos, eles tiveram uma discussão, acabaram se separando. Esse homem não aceita o fim do relacionamento e, portanto, ficava enviando mensagens, ficava ligando para essa mulher. Ela não atendia a essas ligações, não respondia a essas mensagens. O que ele fez, então? Começou a ameaçar essa mulher, ameaça de morte e também ameaçar os animais de estimação dela. Ele dizia o seguinte, olha, se você não me responder, eu irei matar os seus animais de estimação. E assim ele fez. Ele mandou foto do coelho dessa mulher. Esse coelho estava morto. E aí, ela, desesperada com toda essa situação, fez o certo. Foi até a Delegacia de Polícia Civil lá da cidade de Lusiânia. No momento em que ela estava prestando depoimento, no momento em que ela estava dizendo ali para o delegado tudo o que estava acontecendo, ela recebe novos vídeos e novas fotos. Dessa vez, Manu, das calopsitas. Essas calopsitas estavam sem pescoço. Esse homem tinha cortado o pescoço desses animais. Essa mulher entrou em desespero e aí a polícia ficou sabendo que esse homem estava, então, na rodoviária da cidade de Lusiânia, no intuito de quê? De fugir da cidade. Porque ele teve a informação de que a mulher estava na delegacia. E aí ele foi o quê? Foi lá para a rodoviária para fugir. Só que aí os policiais chegaram lá e conseguiram prender esse homem. No momento em que os policiais chegaram, ele fugiu, entrou para uma região de mata, mas com a ajuda de algumas pessoas, de testemunhas ali, a polícia conseguiu colocar as mãos nesse homem. Só lembrando que ele também, Manu, enviou vídeos das roupas dessa mulher pegando fogo. Ele queria, de fato, causar um transtorno nessa mulher, um transtorno psicológico nela. Esse homem foi levado para a delegacia e agora vai responder por esses crimes. Crimes de injúria, ameaça, dano e maus tratos a animais com causa de aumento de pena, porque esses animais foram, então, mortos. Nós temos agora uma sonora, uma entrevista com o delegado responsável por esse caso. Vamos acompanhar, Manu. Como ela não atendeu, para forçá-la a um contato, ele ateu fogo na roupa da vítima, calçados, vestuários e mandava fotos para ela. Ainda ela não atendeu e não falava com ele, ele passou a ameaçar, abater seus animais. Ela não atendeu, ele resolveu abater o coelho de estimação dessa mulher, que ela recebeu para tratar, inclusive, uma depressão que ela vinha sofrendo. E também abateu duas calopsitas desta vítima. Primeiro ele mandava foto dos animais vivos e depois dos animais mortos. Olha a tortura que esse homem causou nessa mulher, né, Manu? Lembrando que, com a ação da polícia, ele não conseguiu matar o cachorro nem o gato dessa vítima. Volto com você, Manu. Graças a Deus, né, Gabriel? Pelo menos isso, pelo menos o cachorro e o gato foram salvos deste criminoso, deste monstro, né, gente? O homem matar os animais. O que os bichinhos têm a ver com isso, gente? O que tem a ver com isso? A mulher não te quer mais, meu filho. Aceita. Aceita que dói menos, com razão, cara, não te quer. Você é um traste. Você é um monstro, você é um criminoso. Como é que a mulher vai querer um homem desse? Obrigada, Gabriel, pelas informações. Dá pra acreditar nisso, gente. Ainda tirava foto, cortou o pescoço das calopsitas, as aveszinhas, os bichinhos deste tabunico. Misericórdia.